Vamos agora de notícias do setor policial, vamos ao vivo com Albert Silva, 7 horas e 5 minutos. Albert Silva, conta pra gente esta ocorrência agora, mais uma vez, bom dia pra você. Oi Ana, dessa vez uma mulher de 28 anos, ela foi até a terceira delegacia de polícia civil pra registrar também aí um boletim de ocorrência por lesão corporal. A história começa assim, ó, ela disse em depoimento que após uma discussão que ela teve aí com a sua enteada que mora aí no bairro Alvorada, aqui em Transagor, né? Ela mora no bairro Alvorada, né? A enteada estava na casa dela e ela foi atingida por um soco na altura aí do ombro que provocou aí um hematoma. Pra não ser atingida aí no rosto, né? Ela acabou empurrando aí a enteada e saiu aí do local. Toda essa agressão, ô Ana, foi presenciada na frente da polícia, a polícia militar que estava, né? Estava na residência e aí acabou levando as duas aí pra delegacia. A mulher acabou desejando o interesse em manifestar contra aí a enteada, né? Que reside no município de Aracatuba. Tá aí uma ocorrência registrada ontem na terceira delegacia de vias de fato. Ana Cristina. Então...